Olá, eu, Débora Reolon, gerente de serviços técnicos suínos, vou apresentar nosso mais novo programa para a suinocultura, o Scale Up. O Scale Up foi desenvolvido para apoiar sua granja em todas as fases produtivas, reprodução, creche e terminação. Com o Scale Up da Novos, na fase de reprodução, o nosso objetivo é entender as particularidades e os desafios produtivos de cada um dos nossos clientes, sempre sustentados por dois grandes pilares, produtividade e longevidade. O Scale Up traz uma visão integral para otimizar o desempenho reprodutivo das fêmeas e sua vida útil, tudo isso apoiado em nossa expertise técnica global, equipe altamente qualificada e especialidades exclusivas contidas em nosso portfólio. Além disso, o programa Scale Up se completa com outra iniciativa da Novos, o Expert Link. O Expert Link é um grupo de especialistas internos e externos em nível global que estarão apoiando na identificação das áreas de oportunidade do seu sistema produtivo. Quer mais detalhes sobre o Scale Up? Entre em contato com o nosso time, teremos um enorme prazer em conversar com você.